Olá, muito boa noite. Queridos amigos, todos vocês que estão chegando aí nesse nosso cantinho de acolhimento, de reflexão, que é palavras de luz, mensagem ao seu coração. 20 minutinhos juntos em que a gente busca sentir essas energias que nos abraçam, nos envolvem, essa palavra que edifica, que orienta os corações próximos dessa família maior. E hoje a gente está aqui, olha, com a Marluce, querida. Boa noite, Marluce. Boa noite, amigos. Sempre uma alegria estarmos juntos, ouvindo falar de Jesus através de Emmanuel, do Palavras de Luz. Gratidão por estarmos aqui. Que legal. E a gente está também começando a Semana da Arte Espírita com os nossos convidados especialíssimos. Hoje com o Paulo Rabelo. Boa noite, querido. Boa noite, queridas. Essas mensagens ao coração, elas deixam realmente a nossa noite mais feliz, mais alegre. A gente já sente a energia desse chat maravilhoso. E com essas duas queridas aqui, não tem como não ser melhor a noite. Então, amores, a gente vai começar com uma prece em forma de poesia. É uma música declamada. E o Rabelo vai nos conduzir aí na música do Tim e Vanessa. Vamos lá. Maravilha. Maravilha. Essa música, ela sempre me tocou muito, né? E eu queria convidar os nossos amigos que nos assistem a se colocar no lugar de Pedro e sentir o chamado do Cristo para ser essa pedra que edifica e leva a mensagem, né? Vem, que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio às águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João, ao chão, em sono. Como não bastasse, eis-me aferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Vou-vo à vida e tomo pela Tua mão. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, Tu me amas. Pedro, Tu me amas. Pedro, Tu me amas. E Tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E os pés que ele lavou, as mãos que ele tocou, apontarão os céus. Gratidão, viu, Rabelo, por nos conduzir, fazendo com que a gente sinta Jesus falando conosco, com cada um de nós. E a gente começa esse momento, amigos queridos, conduzidos aí hoje pela Marluce, com o nosso texto de hoje, né, Marluce? Isso, vamos às reflexões de Palavras de Luz hoje. E está no livro Encontro Marcado, de Chico Xavier por Emmanuel, o capítulo 8, Caridade e Razão. E diz assim, Praternalmente, escuta o que se te diga e observa o que vês, sem escandalizar os interlocutores ou ferir os companheiros de romagem terrestre, ou pondo-lhes censuras ou contraditas, que apenas lhes agravariam as dificuldades e os problemas. Então, é um belo texto, uma bela reflexão, né, de Emmanuel. Está aí, Encontro Marcado, capítulo 8, Caridade e Razão. Então, esse livro aqui, meu, eu acabo com a minha, mas o que é nada, fala com os amigos. Isso, aproxima a sua voz do microfone, querida. É que eu estou, eu estou no fone. Ficou ótimo. Ficou? Ficou ótimo. Então, essa reflexão de hoje, né, do livro aqui, Encontro Marcado, e com os amigos, né, superiores, os Espíritos superiores, a sua linguagem, a sua reflexão, a sua instrução, elas são atemporais. Essa de hoje, esse trechinho que trouxemos para o Palavras de Luz, está bem atualizado. Porque ele fala, às vezes, há muito mais caridade na atenção do que no conselho, do que na fala. Quanto a gente precisa escutar mais? Quanto a gente precisa dar mais atenção a quem fala conosco? Nesses tempos de ansiedade, meus amigos, a gente parece que não tem mais tempo para nada, muito menos para escutar o outro. E, às vezes, o que o outro precisa não é apenas da palavra. A palavra pode até deixar de existir, deixar de ser falada, mas o escutar, o que o Evangelho nos fala, os infortúnios ocultos. Às vezes, é só isso que a pessoa precisa, escutar. E Emmanuel, ele fala aqui, com muita propriedade, a gente escutar, observar, as feições do outro, o jeito que o outro está. Porque nessa observação, a gente vai identificar muita coisa, muita aflição, muita desesperança, muitos conflitos. E ele diz aqui, escutar e observar sem se escandalizar. Ou seja, sem criticar, sem censurar, porque estamos vivendo os dias tumultuados, estamos vivendo dias muito difíceis. E a gente, além de não escutar direito, ainda falar ou ainda já responder por antecipação, a fala que a criatura nem concluiu. Porque, às vezes, meus amigos, a gente tem essa tendência de a pessoa começar a falar e a gente já vai dando explicação, dando conselho, ou criticando ou censurando. Quantas coisas a gente pode evitar, sem agravar, como diz Emmanuel, agravar as dificuldades e os problemas. Há uma fala, um pensamentozinho de um escritor alemão. E o que tem? Ele é alemão, tá, Rabelo? Se você e Elayne, Elayne aí, que é alemão, Goethe, é Goethe mesmo? É Goethe? Goethe, ele fala assim. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Quanto estamos precisando de uma escutatória para nós mesmos, precisando de ouvidos que nos escutem, de coração que nos aconchegue a alma, de palavras de consolo, não de censura, não de crítica. Então, Emmanuel, ele é muito, muito claro aqui nessa fala. E ele diz mais assim. Aprendamos a filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo, aproveitando os elementos que se façam úteis aos outros e a nós mesmos, e esquecendo tudo, mas realmente tudo o que não sirva à construção do melhor. É uma arte. No tempo que a gente está, nas dificuldades, na corrida que a gente vive no dia a dia, parar para escutar é uma arte. É muito fácil levantar e falar, mas é difícil sentar e escutar. Então, precisamos refletir sobre isso, amigos. Ter um pouco de calma, de paciência. É bom para nós escutar a dor do outro para poder aconselhar, ou às vezes nem precisa falar, basta olhar serenamente, ou abraçar, ou enxugar a lágrima. Como diz Emmanuel, nem precisa o conselho, basta os ouvidos. O que acham, amigos? Como foi falado ali no chat, e você também falou, escutar é arte, então eu vou deixar o nosso querido Paulo começar. Está fechado o microfone. A gente está com uma participação intensa aí no chat, e é muito interessante que, mesmo no meio eletrônico, e sem nenhuma mediunidade mais ostensiva, a gente consegue sentir a energia amorosa que vem nos comentários, e como isso faz bem para a gente. E acho que o texto de Emmanuel dialoga com isso, com a nossa possibilidade de conexão com o outro, uma possibilidade não apenas do silêncio físico, do calar, mas da postura mental, da postura do sentimento. Olhar para alguém e conseguir simplesmente acolher aquilo que aquela pessoa fala, sem elaborar nenhum julgamento sequer mental. porque, às vezes, a gente está caladinho aqui, escutando, mas os olhos falam, o pensamento emite energia. Então, esse é um exercício que é importantíssimo para que a gente possa, nessa conexão com o outro, que é uma arte, Rubem Alves fala disso também, ele diz que muitas pessoas estão querendo fazer curso de oratória, falar e se comunicar bem, mas poucas pessoas estão disponíveis a fazer o curso da escutatória. E aí, como modelo é Jesus, eu fico pensando em ouvir o livro de Jesus. Para a mulher adúltera, por exemplo, ou seja, a população querendo execrar aquela mulher, querendo lapidar aquela mulher, e Jesus com o olhar, acolhendo ela e dizer, vai, continua a tua jornada, e não te equivoques mais. Muito bem. Querido amigo, está fazendo um ruído, talvez o que não esteja encostando, ou é a questão do eco lá que a gente tirou, né? Eu acho que não é o meu, Elayne. Eu aqui, está sempre em casa, não tem ninguém. Ah, tá bom. Será que é o da Marluce? Vamos ver. Então, tá bom, queridos, eu vou escutar esses amigos amados que fizeram tanta contribuição linda no chat. A gente precisa escutar com mais empatia, escutar com Jesus. E escutar com Jesus é não julgar, é não interromper, é permitir que o outro se expresse, organize seu pensamento, não é? Então, vamos lá, eu vou trazer algumas falas aqui, vou pedir para os nossos dois queridos ali se revezarem nas leituras. Começando pela Marluce. Então, a Márcia Leão, querida Márcia, ela fala assim, aprender a ser caridoso é um trabalho diário que cada um de nós necessita estar disponível para aprender com Jesus, nosso modelo e guia. Verdade, Márcia. Jesus, ele não só escutava, né? Mas ele, como o Rabelo falou, ele envolvia o ouvinte na sua vibração amorosa, de serenidade, na sua postura de disponibilidade, o próprio corpo de Jesus, como a gente também deve fazer, a Márcia que colocou, ele é o modelo, ele é o guia e modelo, a gente também deve mostrar no nosso corpo, na nossa postura, que está, de fato, escutado. Porque, às vezes, o outro está falando, mas o nosso pensamento está longe, o nosso olhar está longe, o nosso corpo está longe. Então, de fato, aprender com Jesus, a serenidade, a calma, a amorosidade, e escutar, e envolver o que está falando, né? Tão necessário, né? Olha aqui, Rabelo. Vamos lá. A Olga, né? Olga Batista de Souza diz assim pra gente, o acolhimento na casa espírita é algo de suma importância. Ele envolve o olhar, o tom, e a forma da palavra, a alegria em receber, a afetividade, o ouvir com os ouvidos, com os olhos, e com o coração. Olha só que coisa linda, né? Que a Olga traz pra gente pensar. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente não dá conta de fazer isso. Eu fico pensando que nós também precisamos olhar pra nós, enquanto trabalhadores de uma casa espírita, pra também ter o autocuidado, né? Porque às vezes a gente está precisando de cuidado, a gente está precisando de um abraço, e muitas vezes esse ambiente não é tão nítido, a gente não consegue perceber aquela realidade e está envolvido num trabalho ali que talvez precisasse dar uma pausa e chegar com alguém e eu só quero um abraço, né? Porque é um trabalhador, é um ser humano, é alguém que também passa pelos seus conflitos, é alguém que também tem as suas dores. Então, a necessidade do autocuidado pra melhor cuidar também é algo pra gente refletir. Eu acho que a Olga traz as palavras aqui, precisas, né? Eu preciso construir isso, e esse é o plano ideal, mas quando o plano ideal não acontece, eu também preciso de uma rede de apoio com os meus entornos, com os meus companheiros, né? Olha só o que o Murilo trouxe aqui pra nós, viu, Marlu? Você pode, eu estou fechando seu áudio, Marlu, só por causa de um ruído que tem no fundo, mas a gente abre agora. Tá bom. Murilo, ele fala, olhar para o próximo como se estivéssemos olhando no espelho. É verdade. É a empatia que a gente fala tanto, né? Colocar no lugar do outro, sentir a todo outro, calar no momento de calar, falar quando for preciso falar. E isso me lembrou também uma fala atribuída a Francisco de Assis, né? Ide e pregai o evangelho a todas as gentes. Se precisar, use palavras. Então, às vezes, a palavra não é necessária, mas o olhar, o abraço, abraçar com o olhar, abraçar com o sorriso, aconchegar, é o que nós estamos precisando. Nesses tempos de depressão, de ansiedade, de ideação suicida, agora que estamos no setembro amarelo, como é importante a escutatória que o Rabelo se referiu. como é importante parar e ouvir. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como recomenda o mestre. A gente vai trazer mais duas participações, amigos, e aí a gente vai para a nossa irradiação. Bem interessante o que a Ângela está trazendo aqui para nós. Olha, Rabelo. Prestar atenção nos sinais e acolher, abraçar e, às vezes, se afastar. Não somos os donos da verdade. Exatamente isso. Quando a gente vai comprar um peixe na feira, a gente olha nos olhos para ver se ele está opaco. Se os olhos estiverem opacos, a gente não compra aquele peixe. E essa analogia é importante. Os olhos, eles transmitem muita coisa. E esse é um sinal, porque, às vezes, a pessoa está com um sorriso no rosto, mas os olhos, que são a janela da alma, mostram para a gente que ali alguém está precisando de um apoio. E esse apoio, muitas vezes, é respeitar o tempo daquela pessoa que quer ficar sozinha. Ela não está procurando o aconselhamento, mas eu posso envolvê-la com as minhas preces. Eu posso ativar uma rede de apoio que existe dentro da casa espírita, de vibração. Existem muitos caminhos que não sejam o caminho do dono da verdade, como ela se refere, de quem vai dar uma lição em quem está precisando de amor, em quem vai repreender quem está precisando de acolhimento, quem está precisando de respeito desse seu momento de recolhimento interior. Perfeito, querido amigo. E vamos ler essa última e aí a gente vai orar. Mas, amigos, tem tanta coisa linda nesse chat que eu convido cada um de vocês para percorrê-lo aí na continuidade, não é? Desse dia, porque cada um se engajou mesmo em nos trazendo todas essas orientações. Eu vou encerrar aqui com uma frase para a gente, para a nossa irradiação, tá? Peraí, ah, o áudio, ó. É a Isabela que fala, constrói a minha casa no coração do irmão. Olha, que coisa linda. Isso é o mesmo que Jesus falou para nós. Ame o próximo com a si mesmo. Quanto a gente está precisando desse coração, né, de ouvir com o coração, de ouvir com a alma, para que a gente possa fazer a fraternidade reinar em nosso coração, conforme falam os amigos. que é o que a gente está precisando agora. Fazer e reinar a fraternidade e a solidariedade. É ouvir com o coração. Verdade. E agora a gente vai unir os nossos corações. Isso. A gente vai convidar o Rabelo hoje, amigos, para nos conduzir na irradiação da noite. Então, sintonizamos agora, né, vamos pensar em todos aqueles para quem nós temos pedido preces aqui no chat, no Instagram também, aqueles que estão em nossos pensamentos, sentimentos, né. Rabelo vai nos conduzindo. Querido amigo, obrigada. Então, queridos amigos, queridas amigas, todos nós sintonizados nesse momento com esse Cristo interior vivo, vibrante, que pulsa dentro do coração de cada um de nós e que nesse exato momento irradiando toda a força de um amor sublime, de um amor perfeito, nos possibilita uma conexão única, um momento singular desse Cristo atendendo as nossas necessidades mais íntimas, desse Cristo que é o bálsamo das nossas feridas, para as nossas dores, é aquele que estende as mãos e que diz caminha sobre as águas, não teme, segue comigo, e essa possibilidade reencarnatória da vida que constrói a cada instante desafios para que as nossas virtudes, para que a nossa essência divina, luminosa, possa se expandir. nesse exato instante pensando em todos aqueles que sofrem nesse momento, nas pessoas que se encontram nas ruas sem abrigo, sem pão, nas pessoas que se encontram nos hospitais, com doenças, nos conflitos familiares e tantas guerras, Senhor, pelo mundo, que dos nossos corações possa sair a força do teu amor, unindo nessa grande rede de fraternidade, de solidariedade, de paz, de esperança, de um mundo que avança na direção de uma única religião, o amor. que possamos construir em nós o respeito que acolhe, que dá o ombro amigo, que dá o ouvido atento e que dá a mesma forma que Jesus, que veio aos pequeninos do mundo, todos nós consigamos encontrar os infortúnios que nos procuram e que nos estimulam a aprender a amar a cada dia, a viver essa consciência cósmica de um Cristo que há dois mil e vinte e quatro anos trouxe uma mensagem que se fortalece, que cresce no coração do irmão. É essa casa construída no alicerce do teu evangelho que é suficiente para erradicar todas as desigualdades, todas as injustiças, todas as enfermidades e todas as dores cessarão quando o teu amor for o fio condutor das nossas escolhas, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Ainda estamos em construção, mestre amigo, somos seres perfectíveis, mas já sentimos a tua presença, a tua força de uma forma intensa, renovadora, que nos faz olhar para a vida com as lentes de um evangelho que nos renova e que nos faz entender que tudo é possível naquele que nos fortalece. Gratidão, Senhor da vida, pela vida, pela arte de viver, pela arte de compreender as tuas leis e de a cada passo, a cada instante, a cada degrau, exercitar a claridade interna da nossa essência divina que é luz, que é amor, que é a paz. Fortalece em nós o equilíbrio e a força do bom combate para que essa grande aldeia planetária de irmandade, de fraternidade, de paz e de união seja hoje, amanhã e sempre uma grande realidade. Que assim seja, Senhor. Vou pedir a gentileza da Marluce para passar as informações finais aqui, querida. Então, meus amigos, nós estamos aqui ao vivo, Palavras de Luz, todas as segunda, quartas e sextas, às 18 horas, terça, quinta, sábado e domingo, às 20 e 30. E também, todos os dias, pela manhã, às 7 horas, vamos orar? Estamos, então, planificados de manhã logo cedo e à noite para que a gente possa receber essas energias maravilhosas das vibrações positivas. Muito bem, encerramos esse momento de fraternidade, de solidariedade, união, confortados em nossos corações, agradecendo a presença do Rabelo aqui conosco e de todos vocês que se permitem estes momentos de pausa no cotidiano tão importantes para que a gente reflita e se sustente através da prece. Amigos queridos, até amanhã. Beijinho no coração, viu? Tchau.